Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui a questão 39 que foi aplicada em Arial 2021, tá bom? Já vou aproveitar aqui para convidar todos vocês para uma live onde eu vou responder essa prova completa nesta terça-feira, dia 11, às 20 horas. Tá bom? Então eu fico aguardando vocês para a gente comentar toda a parte específica, beleza? Vamos lá para a solução dessa questão aqui, ó. Dobra-se ao meio uma folha de papel quadrada de 44 cm de lado. Depois faz com uma abertura nela de 120 graus, como é apresentada na figura abaixo. Então esse ângulo de 120 graus aqui, na verdade, é chamado de ângulo diédrico, né? Porque é o ângulo entre dois semiplanos. Nessas condições é correto afirmar que o comprimento do segmento denotado por X na figura é igual a quanto? Aqui a princípio, quando você olha, ó, você tem um ângulo que tem dois lados e quer o lado X, você já começa a pensar em lei dos cossenos, né? Porém, dá para você ser um pouco mais simples aqui, gente, ó. Não precisa também usar um canhão para matar uma formiga, né, ó. Se você traçar aqui a altura, ó, desse triângulo isósceles, ó, você obviamente obtém aqui um ângulo de 90 graus, né? E este ângulo aqui é de 60, ó, porque como esse triângulo é isósceles, você tem que a altura divide esse ângulo grande de 120 ao meio, né? Ou seja, esse segmento aqui, que é a altura, ele também é bissetriz. Pronto, aí agora, ó, esse pedaço aqui é X sobre 2, né? Acabou-se, né, ó, o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, é igual ao cateto oposto, ou seja, X sobre 2 sobre 22, né? Então, aqui, olha, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 igual a X sobre 2 vezes 1 sobre 22. Para isolar o X, né, vamos passar aqui subindo, ó, 22, vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vezes 22, né, ó. Corta esse com esse, X vai dar igual a 22 raiz de 3. Letra B era a nossa opção correta. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Quem fez por lei dos cossenos também chegou a essa resposta, deve ter perdido um pouquinho mais de tempo, mas acontece, na hora da prova é aquilo que você enxergar primeiro, tudo bem? Então, gente, é isso, fica aí o convite para nesta terça-feira, dia 11, às 20 horas, a gente fazer a correção completa dessa prova, parte específica de matemática. Deixa aquela curtida, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!